E aí E aí E aí E aí E aí Salve galera, aqui é o Kano Tox, mais um vídeo de Test Travel aqui, essa vez é Blade X, Odyssey of Heroes um jogo aqui que recebida desenvolvedora essa daqui é a versão de celular é, vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem e é isso aí, vamos lá E aí 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 Eu vejo isso! Ah! 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 ... 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